Olá pessoal, bem-vindos a mais um manga haul aqui no canal. Esse manga haul é do mês de maio de 2021 e eu vou tentar ser bem breve agora no começo porque tem muito mangá, muita compra e não posso enrolar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo pra vocês. Então aqui a primeira compra do mês foi no site da Panini. Eu vou deixar todos os preços dos mangás na tela porque eu não lembro de cabeça, porque é muita coisa. E bem, em maio eu comecei a coleção de Hanakokun. Eu sei que tem muitos unboxings mais recentes de volumes mais avançados, mas a minha coleção volume 1 eu comprei em maio de 2021 e lindíssimo, já li, maravilhosíssimo, muito lindo. Sério, gente, eu fiquei tão feliz com essa edição. Eu já lia ele online, então quando eu descobri que ia lançar aqui pela Panini eu fiquei muito feliz aqui. Ele tem esse marca página fofo. Hanakokun. E aqui a arte da capa. E a gente tem páginas coloridas aqui no começo, olha que lindo. Eu acho muito, muito lindo o traço desse mangá. É maravilhoso, sério. Até quem não gosta muito da história não consegue negar que a arte é muito linda. Aqui o índice. E aí começam as páginas normais. E esse início, olha que fofura. Segue bem o que é um anime nesse começo, nesses primeiros volumes. Eles adaptaram bem parecidinho. Então, se vocês estiverem curiosidade, vejam um anime, vejam se vocês gostam e comprem um mangá que tá valendo bastante a pena, gente. Eu tô muito feliz de ter essa coleção. Eu já leio há bastante tempo. Então, quando a Panini não se for, eu fiquei muito feliz. R$29,90 é caro, mas pra esse mangá vale a pena. E em maio eu também comecei minha coleção de Kaguya Sama Love is War. Comprei o volume 1 e 2. Aqui o volume 1. Eu ainda não comecei a ler, porque eu ando com muita coisa acumulada pra ler. Então, infelizmente, ainda não comecei a leitura no manga físico. Mas eu já tinha lido online antes da Panini lançar. Então, o volume 1. E o volume 2. É bonitinho o Hanako Kun e o Kaguya Sama, porque os dois, o volume 1 é em vermelho, em tons diferentes, mas eles ficam fofos perto um do outro. Então, o volume 1 e 2 de Kaguya Sama. E eu aproveitei e também comprei o volume 3 e 4 de One Punch Man. Aqui o volume 3, que é muito lindo. E o volume 4 também. Maravilhoso. Essa edição tá muito bonita da Panini. E agora vamos pra segunda compra do mês, que também foi no site da Panini. Começando com o volume 1 e 5 de One Punch Man. Aqui o volume 1. Eu tinha comprado dois antes e não tinha o volume 1 no site da Panini. Então, quando ele voltou pro site da Panini, eu aproveitei e já comprei. Aqui o volume 5. E depois, o que motivou essa compra, e o que motivou a maioria das minhas compras no site da Panini, que é Noragami volume 21. Que tá muito bonito. A arte tá incrível. O volume 21 de Noragami. Esse mês eu consegui adiantar bastante minha coleção de Noragami, felizmente. Eu também consegui comprar o volume 4 e 5 de Naruto Gold. Aqui o volume 4. E o volume 5. Consegui avançar mais alguns volumes. E peço desculpas já se tiver algum barulho no fundo, porque tá tendo obra aqui perto, e tá tendo festinha aqui na casa do lado, então vai tá barulho, mas é o dia que deu pra eu gravar, e eu já tô atrasada nesse manga home, então tenho que adiantar nos dias que eu tenho livre. E aqui mais uma compra no site da Panini. Nessa compra eu já consegui aproveitar muitos mangás, que estavam numa promoção ótima nesse dia. Muito boa mesmo. Eu vou colocar os preços na tela pra vocês, e eu consegui aproveitar muitos volumes bons, com bom preço. Aqui o volume 6 de Naruto Gold. O volume 6 de Noragami, que também apareceu no site, então eu já saio correndo pra comprar. E eu aproveitei e comprei essa coleçãozinha, que há um tempo eu tava querendo comprar, e tava num preço muito bom, então eu já aproveitei, que é Last Notes, eu já li os três volumes, é uma coleção completa em três volumes, muito levezinha, bem gostosinha de se ler, assim, não é uma grande história, mas ajudou a distrair bastante. Então aqui o volume 1, o volume 2, e o volume 3. Pra quem não conhece, ou nunca ouviu falar dessa história, ela é da mesma autora de Blackbird, caso vocês já tenham lido Blackbird. Blackbird também já é um mangá mais antigo, mas eu acho que é o mais famoso da autora, eu vou colocar, vou procurar se tem outros mangás dela, e vou colocar na tela, que vocês podem reconhecer algum deles. Mas é bem bonitinho, muito barato, o preço de capa dele é R$13,90, pra vocês terem noção, ele é bem antiguinho. Ele é bem simples, mas é bonitinho. ele tem um traço, olha aqui, eu gosto dessa parte do final, ele tem um traço bem diferente, assim, é bem bonitinho. E a história é bem, um triângulo amoroso, mas também tem mistério, então eu achei bem interessante. É um clichêzinho bom de se ler, assim, vou ser sincera, que é uma história que até que é interessante, até que me surpreendeu, assim, tem um pouco, uma pitada leve, assim, de sobrenatural, e é bem interessante, até que eu gostei bastante da história dos personagens. Foi, assim, uma leitura bem rápida, então, pra quem quiser um mangazinho leve, uma coleção bem curtinha, Last Notes, é uma boa pedida, e tem um preço muito bom. E falando em mangás curtos, eu comprei The Wedding Eve, que é um mangá volume único da Panini, é bem raro ele aparecer no site, então quando ele apareceu, eu saí correndo pra comprar, porque faz muito tempo que eu queria comprar, é um volume único, de pequenos contos, na verdade, né, e assim, eu tava muito ansiosa pra ter, e tô muito feliz, se eu conseguir comprar, ele também é baratinho, ele tem preço de capa R$15,90, você também consegue achar um shopper com gente vendendo, mas assim, preço de capa R$15,90, já vi gente tentando vender no shopper por R$20, não comprem, preço de capa no mínimo, assim, ainda mais usado, então tem que ser mais barato, não é tão raro assim esse mangá. E eu aproveitei, adiantei minha coleção de Moriart, de Patriota, comprei o volume 2, o volume 3, o volume 6, que tem essa capa lindíssima, maravilhosa essa capa, muito, muito, muito linda mesmo, e o volume 7, que eram os que estavam disponíveis na Panini, agora eles fizeram reimpressão dos volumes iniciais, então é mais fácil você encontrar esses 2 e 3, por exemplo, no dia que eu comprei o volume 1, tava em falta já, então eu aproveitei e peguei o volume 2 e 3. Apesar que eu já tinha lido online, então eu não abri minha versão física ainda, mas eu já vi muita gente reclamando, e aqui dá pra ver que tá um pouco a cola meio soltando, eu já vi muita gente reclamando, e aqui dá pra ver um pouquinho a cola meio soltando, mas eu já vi muita gente reclamando que esse mangá, essas primeiras edições, estavam com uma impressão ruim, assim, tava com as páginas soltando e tudo mais, então assim, pelo menos agora teve reimpressão, então vocês vão conseguir pegar esses mangás numa qualidade melhor. E é uma história que eu recomendo muito, gente, sério, deixa eu colocar rapidamente pra vocês verem as capas, que além de lindas capas, a história é maravilhosa, pra quem gosta de história do Sherlock Holmes, eu nem gosto tanto desse tipo de história, mas Moriarty me conquistou completamente, tem o anime também, então vocês podem ver o anime, ver se vocês gostam, e então ir pro mangá que tem um traço lindíssimo, o traço da autora é maravilhoso, então assim, leiam que vale a pena, muito, muito bom mesmo. E agora continuando com a última compra, finalmente, né, depois de tantos mangás, a última compra no site da Panini, que foram esses mangás, que foi o volume 6 de One Punch Man, que é um... Muito incrível esses traços desse mangá. One Punch Man, volume 6, Naruto Gold, volume 7, aí eu aproveitei e comprei a novel do Kakashi, né, essa novel especial do Kakashi, A História Secreta de Kakashi, O Relâmpago Sobre o Céu Gélido, eu já tinha lido a novel da Sakura, então decidi pegar a novel do Kakashi também, ela é mais cara que os mangás, então o preço é um pouquinho mais caro, e eu aproveitei e também peguei Black Butter, que eu não tenho essa coleção, eu só leio online, porque assim, é muito difícil você achar os volumes mais antigos, eu já acompanho por escamos tempo, mas eu amei essa capa, e eu aproveitei que tava ainda no site da Panini e comprei, tava no preço bom também, mas essa história é ótima, gente, recomendo demais, leiam, o anime é bom, mas o mangá é perfeito demais, e eu aproveitei e peguei também dois volumes de Kuroko no Basket, o 8 e o 9, que tava faltando pra mim, o volume 8, Kuroko no Basket é um mangá de esporte muito bom, gente, ele é antigo, mas é muito bom, e o anime tá na Netflix, se vocês tiverem interesse de ter uma noção da história, vocês podem ver lá na Netflix. Ah, e aí, nesse dia da compra, eu consegui mais volumes de Moriarty, esse mês teve bastante coisa de Moriarty, foi o volume 8 e 11, o volume 8 lindíssimo também, e o volume 11 de Moriarty, com essa capa maravilhosa também, as capas de Moriarty são lindas. Agora a gente vai pra uma compra da Comics Shop, foi a minha primeira vez comprando na Comics Shop, e foi uma boa experiência, consegui bons mangás num precinho ótimo também. Peguei meu Spy Family volume 5 num preço muito bom, que na Panini não tava tendo promoção boa pra Spy Family, e eu fiquei com medo de esgotar, então eu comprei na Comics, que é volume 5, aí eu comprei Given volume 5, maravilhoso, sério, e esse é um volume maiorzinho, deixa eu ver, depois eu comprei também o volume 1, olha aqui, dá pra ver que ele é bem maiorzinho do que o outro volume, então eu aproveitei e comprei, Given, que é da New Pop, maravilhoso, o mangá tá muito bom, gente, se vocês já viram o anime e gostaram, vale a pena pegar o mangá também. E aí eu peguei o volume 9 de Moriarty na Comics, porque não tava em falta lá no site da Panini, e o preço não tava compensando na Amazon, então eu aproveitei e comprei. Volume 9, vou pôr aqui junto com outro Moriarty. Aí eu peguei o volume 9 também de Furifura, que também tava em falta lá na Panini, eu aproveitei e comprei na Comics, eu já tinha ouvido falar muito da Comics, então eu resolvi fazer essa compra e valeu bastante a pena, todos esses mangás foram abaixo do preço de capa, então valeu a pena. E aí eu peguei o volume 3 de Kaguya-sama Love is War, que também tava com preço melhor do que na Panini. E como essa compra chegou rápido, tudo certinho, eu aproveitei e fiz uma segunda compra no mês de maio lá na Comics, que foi muito bom, eu tava esperando o preço baixar de Given na Amazon, mas não baixou, eu peguei o volume 1 e 2 lá na Comics mesmo, o volume 1 da New Pop fazendo um ótimo trabalho com Given, essa capa lindíssima e também tem sobre capa, essa é a sobre capa, tem a capa verdeira por baixo, mas eu ainda não abri, vou abrir depois, depois eu posso fazer um vídeo abrindo as capas de Given, aqui, peguei o volume 1 e 2, e aí eu peguei alguns volumes de Noragami que estavam maravilhosos lá no site da Comics, eu peguei o volume 13 e tem essa capa lindíssima, essa provavelmente é uma das capas que eu mais gostei, é muito, muito linda, olha, sério, eu sou apaixonada por Noragami, então eu sou suspeita pra falar que eu acho todas as capas lindas, mas essa do volume 13 tá maravilhosa, essa eu paguei preço de capa, mas valeu a pena porque tava muito difícil achar novo, sempre eu só achava usado, e eu achei também o volume 18 de Noragami, muito lindinho, e o volume 19 de Noragami, e ele tá aqui com o papelzinho da Contas escrito que o preço de capa é R$29,90, mas não é, se a gente tirar aqui a gente vai ver que o preço de capa verdadeiro dele na verdade é R$17,90, tava com promoção na Comics, então eu paguei R$17,90, mas assim, a etiquetinha aqui tava mostrando que era R$29,90, mas não é, pessoal, isso é uma coisa que vocês tem que ver que eu sempre vi muita gente comentando sobre a Comics, é que ela sobe o preço de capa, coloca como se o preço de capa fosse R$29,90, então se você tiver por R$20, é desconto, mas não, você tem que procurar o preço de capa real dos mangás, aqui ó, é R$17,90, esses volumes iniciais aqui de Noragami são mais baratos porque eles são mais antigos, então não pague acima do preço de capa, pessoal, eu sei que vocês querem colecionar, mas não vale a pena pagar muito acima, assim, se for R$1,00, até que vai, se você quiser muita coleção, mas muito acima disso não vale a pena, R$29,90, como tava colado, já é roubo, pessoal, e aqui o volume 6 de Furifura, que também tava em falta lá na Panini, e eu aproveitei e comprei, lindíssimo, muito fofo, pelo volume 10 também, todos esses volumes de Furifura estavam em falta na Panini, então quando eu vi na Comics eu aproveitei pra pegar. E o volume 12 de Furifura, que é o último, então minha coleção tá bonitinha, tá completa, tem o outro volume que eu comprei na Shopping, que eu vou mostrar depois pra vocês, e preço de capa R$22,90, maravilhoso, uma coleção em 12 volumes, maravilhosa, que vale muito a pena, recomendo bastante Furifura pra vocês. E agora vamos pra minhas compras da Amazon, que foi bastante coisa, já tá faltando espaço aqui pra mostrar tudo que tem pra mostrar, e a minha primeira compra na Amazon foi Jujutsu Kaisen volume 5, que tava valendo bastante a pena, tava com desconto muito bom, e Jujutsu tá ótimo, então vale muito a pena manter a coleção em dia, volume 5, depois eu peguei o volume 22 de Noragami, que também tava num preço ótimo na Amazon, muito, muito, muito bom, também gostei bastante dessa arte, muito lindo, volume 22 de Noragami, depois eu comprei o volume 3 e 4, por isso que eu tava esperando pra comprar o volume 1 e 2, porque eu tinha conseguido encomendar o 3 e 4, ele demorou um pouco pra chegar, mas chegou num preço muito bom, volume 3 de Given, e o volume 4 de Given. Se vocês não saibam, caso vocês não tenham a coleção de Given, ele é menorzinho, ele é nesse formato menorzinho, né, já que é da New Pop, eles fazem no formato diferente aqui, então a gente tem o Love is War e o Given, ele é menorzinho, ele é uns dois dedinhos menorzinho, mas é muito bem feito, assim, a qualidade continua sendo ótima. Vou pôr aqui, e eu comprei o volume 2 de A Voz do Silêncio em maio, num preço muito bom, valeu bastante a pena, era uma oferta relâmpago, esse que é a edição definitiva, né, de A Voz do Silêncio, de capa dura, com o seu New Pop Max, porque ele é especial mesmo, e aqui, a arte de dentro, aqui, muito lindo, essa edição, a New Pop já tinha lançado antes A Voz do Silêncio, na edição normal com 6 volumes, mas agora eles estão lançando a edição definitiva com 4 volumes, capa dura, então o preço de capa é um pouco mais alto. E agora, para as minhas comprinhas da Shopee, eu aproveitei e comprei Furifura Volume 5, que estava em falta também, na Panini, não tinha na Comics, não tinha na Amazon, não tinha nenhum lugar num preço bom, então eu comprei na Shopee e veio em ótimo estado. depois eu aproveitei, isso foi em uma lojinha, Furifura Volume 5, eu comprei em uma lojinha, vou colocar o nome na tela e o link na descrição também, na lojinha do Shopee, chegou muito bem embalado, tudo certinho, e eu aproveitei e comprei o volume 16 e 20 de Noragami em outra lojinha lá na Shopee. aqui o volume 16, muito fofo, sério, aqui, essa parte da frente é muito lindinha, mas essa parte de trás é uma gracinha, e também preço de capa, 17,90, eu paguei mais barato ainda, porque eu paguei 15 reais lá na Shopee com os descontos que estava tendo, e frete grátis também, porque eu tinha cupom lá da Shopee, muito belezinha, e o volume 20 de Noragami, eu consegui adiantar bastante nesse mês, então minha coleção está avançando, a passos lentos, mas está avançando. E aqui para encerrar, deixa eu reorganizar os mangás, que as pilhas estão um pouco altas demais para eu mostrar esse próximo item, que é um funko lindíssimo do Inyasha, eu também comprei ele na Shopee, saiu num preço muito bom até, e eu amei, veio muito bonitinho, a caixa está em ótimo estado, ele só tem um amassadinho aqui, mas está ótimo, para quem não sabe a coleção de Inyasha do Funko Pop, são três, tem o Inyasha, a Kagome e o Seshumaru, e eu consegui a versão do Inyasha, lindíssima, vou abrir aqui com vocês. Eu fiquei tão animada quando eu vi esse funko do Inyasha que eu tive que comprar. Eu não vou pôr ele na base, eu vou mostrar só ele em si, mas olha que gracinha. Ele com a katana dele, super fofo. Aí ele tem esse furinho no pé que é para encaixar na base, mas é uma gracinha, muito, muito fofo. Chegou em ótimo estado, muito bonitinho, chegou em ótimo estado, tudo com muito detalhe aqui, as unhinhas, tudo, a katana, muito e muito lindinho, vale muito a pena. Para quem não sabe, a JBC está fazendo reimpressão de Inyasha, então eu já comprei o meu funko e estou esperando minha edição física também. Eles estão fazendo uma, eles estão relançando, porque antes era naquela versão bem mais simples, de meio tanco, então está uma versão um pouco mais carinha, mais salgada o preço, mas para quem é fã vale bastante a pena. É bom procurar a promoção, que é o JBC, então esses volumes de edição especial são mais caros, tipo o Fruits Basket, então o Inyasha vai ser nesse estilo do Fruits Basket, com uma edição mais detalhada, mais de luxo, então é mais cara também, mas vale a pena para quem é fã. Então o meu funko do Inyasha eu vou deixar na descrição a loja que eu comprei, mas eu acho que infelizmente ele já esgotou, eu olhei alguns dias atrás e acho que já estava esgotado esse funko infelizmente, mas dá para vocês acharem no shopping, mas eu vou colocar a loja que eu comprei, porque é uma loja confiável que chegou muito bem embalada, então valeu bastante a pena. E bom, essas foram as minhas compras no mês de maio, meus mangás lindos e o meu funko pop do Inyasha, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários as coleções que vocês também estão fazendo, quero muito saber a opinião de vocês, e eu quero também saber a opinião de lojas onde vocês compram, porque nesse mês eu comecei a comprar na Comix e valeu bastante a pena, mas também quero conhecer novas lojas, então fiquem à vontade para deixar sugestões nos comentários e também sugestões sobre outros mangás que vocês estão colecionando. Então tchau, até a próxima, se cuidem! e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí